Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí O uísque, Redbook, os pais acendiam nagas Mas sem a namorada pra não embaçar Só use ele que dá risada e até a madrugada E os tempos da antiga, vamos relembrar Lembra os carrinhos de rolemã, a quadra de areia E os pipa no estandão e todas brincadeiras Pega, pega, rouba a bandeira, no frio era a fogueira Aça a batata, a doce e resenha A noite inteira o uísque, Redbook, os pais acendiam nagas Mas sem a namorada pra não embaçar Só use ele que dá risada e até a madrugada E os tempos da antiga, vamos relembrar Lembra os carrinhos de rolemã, a quadra de areia E os pipa no estandão e todas brincadeiras Pega, pega, rouba a bandeira, no frio era a fogueira Aça a batata, a doce e resenha A noite inteira o uísque, Redbook, os pais acendiam nagas Mas sem a namorada pra não embaçar O uísque, Redbook, os pais acendiam nagas Mas sem a namorada pra não embaçar Lembra os carrinhos de rolemã, a quadra de areia E os pipa no estandão e todas brincadeiras Pega, pega, rouba a bandeira, no frio era a fogueira Aça a batata, a doce e resenha A noite inteira o uísque, Redbook, os pais acendiam nagas Mas sem a namorada pra não embaçar Só use ele que dá risada e até a madrugada E os tempos da antiga, vamos relembrar Lembra os carrinhos de rolemã, a quadra de areia E os pipa no estandão e todas brincadeiras Pega, pega, rouba a bandeira, no frio era a fogueira Aça a batata, a doce e resenha A noite inteira o uísque, Redbook, os pais acendiam nagas Mas sem a namorada pra não embaçar O uísque, Redbook, os pais acendiam nagas Mas sem a namorada pra não embaçar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas